Bom, e aqui no Brasil ainda está em discussão a aprovação da Anvisa da vacina Sputnik V. Quem traz a informação é Letícia Santini. Técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária se reuniram nesta segunda-feira com os representantes dos estados autorizados a importar a vacina Sputnik V para discutir os aspectos necessários ao uso do imunizante. Um dos requisitos é a assinatura do termo de compromisso que trata das condições estabelecidas pela Anvisa para a aplicação da vacina. Segundo o governador do Piauí e presidente do consórcio Nordeste, Wellington Dias, o foco agora é agilizar o diálogo com os órgãos responsáveis para que logo as vacinas estejam disponíveis. E se assegura as condições do contrato do consórcio Nordeste da Amazônia de cerca de 37 milhões de novas doses de vacina e já fizemos agenda com as nossas procuradorias para tratar de um aditivo com o Fundo Soberano Russo, uma agenda com os secretários de saúde. O consórcio Brasil Central, que tem a participação do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Tocantins e Rondônia, pediu que a autorização para a importação emergencial da Sputnik seja estendida. O grupo negocia diretamente com o Fundo Soberano Russo. A doutora em epidemiologia, Ethel Maciel, reforça que a decisão da Anvisa vale apenas para lotes específicos de imunizantes e não configura como autorização de uso emergencial. Igual a que aconteceu para a Coronavac, para a Pfizer, que agora já tem inclusive a permanente, para a AstraZeneca, que também agora já foi emergencial e agora temos a permanente, foi uma aprovação de importação com aquele número de doses específica com algumas condicionantes. Então, pessoas, por exemplo, que têm doenças, que façam alguma diminuição da resposta imunológica. Ainda nesta segunda, a ONU confirmou a entrega de mais 4 milhões de doses da vacina da AstraZeneca por meio do consórcio COVAX Facility ainda neste mês. A Fiocruz também vai receber uma nova remessa de ingrediente farmacêutico ativo no sábado. O lote permitirá a continuidade da produção do imunizante e garantirá entregas semanais da vacina ao Programa Nacional de Imunizações até 10 de julho. A Anvisa, para a importação da Sputnik V, limitam bastante o uso dessa vacina no Brasil. É claro que também coloca em dúvida, quer dizer, deixa para a população um pouco a sensação de será que essa vacina é boa, será que essa vacina é segura? E tudo indica que é, sim, há vários países aplicando a vacina. Ocorre que há critérios que a Anvisa precisa seguir e esses critérios não foram plenamente atendidos pela fabricante da Sputnik V. Espera-se que isso possa ocorrer nas próximas semanas ou meses para que o Brasil possa ter acesso também a mais essa vacina de maneira mais plena.